Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel. Todo um capítulo dedicado às medidas do santuário e de suas muitas partes. Isso deve chamar nossa atenção para sua importância. Deus inspeciona tudo o que fazemos. Verbos recorrentes nesse capítulo são levar e medir. Deus quer conduzir e controlar nossa vida com a nossa autorização. O capítulo revela a precisão e a seriedade com que Deus lida com as coisas e com as pessoas e nos ensina que nós também devemos levar a sério o trabalho de Deus. Ezequiel diz oito vezes, ele me levou. Sejamos submissos e direcionáveis como o profeta foi. Nós somos templo do Espírito Santo e ele lida conosco com o mesmo cuidado e com a mesma consideração com que lidou com o templo. O santuário era símbolo da redenção e Deus leva isso muito a sério. Jesus é a porta. O templo tinha muitas portas. Não deixemos de entrar por ela. Jesus, a porta da salvação. Verso 4, só pode falar de Deus quem passa tempo contemplando-o. Ninguém dá o que não tem. Verso 4 ainda diz assim, conte a nação de Israel tudo o que você vai ver. Isso é testemunho. Que nós possamos contar às pessoas aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges. desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.